Música 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 A paz é meu pai A paz é seu cara O que é a divina Santa Nova defesa É o mar oré Então o que é a parte Que a gente gosta Vamos casar Vai lá José Vai lá José Vai lá Vai lá A paz é seu cara O que é a divina Santa Nova defesa É a paz é seuiana Música 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 Música